Oi Baitel, todo mundo presente hoje aqui tem que ser o seu fã. Com toda essa conversaiada de inovação, quem é inovador nesse milênio dentro da instituição, o Instituto Florestal, é você identificar oito árvores, é uma coisa que o Linneu deve estar comemorando, onde estiver, e ao todo parece que você descreveu onze árvores, isso é fabuloso. Eu tive o grande prazer de te conhecer há algumas décadas, desde que eu vim para o meio ambiente, comecei a trabalhar com o antigo Instituto Florestal, nossa quanta coisa nós fizemos juntos, lembra? É um colega muito querido, e que nos traz grandes recordações. Mais um ano, hein? É uma satisfação, trabalhar com o senhor aqui, fiquei muito contente, a gente fez uma parceria muito boa. Porque você é uma pessoa muito especial. Gostaria aqui de dar parabéns pelo seu aniversário, e nesta homenagem, gostaria muito de registrar o nosso agradecimento. O senhor sabe que eu gosto do senhor de coração, por tudo que o senhor fez para mim e para minha família. Cumprimentá-lo, sobretudo, pela sua vida profissional e demonstrando toda a minha admiração. Uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui com você, uma honra ter participado do Instituto Florestal junto contigo. E que a sua carreira tenha ainda uma grande continuidade, porque você é muito estudioso e nós precisamos de você. Que você me ajudou muito no início da minha carreira, sou muito grata pelos ensinamentos de botânica e pelo tempo que eu passei no herbário, foi muito rico. Muito obrigado por tudo que você fez, pelo nosso aprendizado e pelo estado de São Paulo. Essa homenagem, eu sei que é muito importante para você e também para a gente, pela pessoa humana que você sempre foi, um grande cientista. Querido diretor, querido pesquisador, querido amigo, foi meu mestre na memória técnica da biblioteca. Além de ser um grande pesquisador, é um cara super dedicado, amigo. Você ser uma pessoa de relevância na pesquisa, se envolver na área administrativa e ser uma pessoa que sempre se dedicou à pesquisa, em especial à família das canetas. Boa parte dessa vida é para o Instituto Florestal, com suas pesquisas, muito valiosas, e deixou a sua marca. Você merece, você é uma pessoa incrível. Eu estou muito contente que essa homenagem tenha sido organizada. Feliz aniversário, Goitelo! João Batista Baitello, feliz aniversário! Seu esforço, seu estudo e sua paciência nos enchem de orgulho. Como ser humano e cientista, você vem contestando os padrões de gênero da sociedade que sempre reconheceu apenas o homem como detentor do conhecimento. Ao produzir ciência ambiental, você desafiou essas regras sociais impostas, além de contribuir imensamente para a produção de conhecimento em nosso país. Fazer ciência em tempos em que a própria ciência e o conhecimento encontram-se tão desvalorizados é um ato admirável, e por que não dizer revolucionário? Portanto, desfrute de seu tia sabendo que suas contribuições são muito estimadas e respeitadas por todos que conhecem sua dedicação e seu estudo diários. Sua passagem pelo Instituto Florestal foi festa no laboratório. Parabéns! Com muita saúde e paz no coração! Feliz aniversário! Um abração ao Senhor, eu fico com Deus, que o Deus eu lhe proteja, o Senhor e a sua família. Que você tenha muitas alegrias, viu? E um beijo bem grande para você! Eu desejo a você, na data de hoje e sempre, muitas felicidades, saúde, paz e harmonia. E um grande abraço a você e todos os colegas! Um abraço! Feliz aniversário! Muito obrigado! Batista, nossos parabéns! Parabéns pelo aniversário! Felicidade para você, pai Tero! Feliz aniversário, fica longo e muita saúde! Feliz aniversário, seu pai Tero! Muita felicidade, tá bom? Toda a felicidade para eles! Felicidade para eles! Feliz aniversário, meu querido aniversário! Você, beijo! Parabéns para o Senhor, felicidades! Gratidão por todo esse tempo! Tero feliz aniversário, parabéns pela homenagem! Parabéns! Eu desejo tudo de melhor para você, principalmente saúde! Parabéns pelo aniversário, meu querido 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 aniversário, meu quer Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri